E como é que é pra você Estar numa organização Que a camisa sempre pesa, né cara Isso tava até no meu Roteiro aqui pra perguntar pra você Porque a Detona sempre lutou pelas cabeças Independente da line Qual é o momento que a camisa da Detona Pesa dentro do servidor Que vocês conseguem fazer a diferença Não são favoritos as vezes E vocês conseguem lá e pegar a vitória Eu não sei, mas sempre Todo campeonato tem alguns rounds de chaves Eu não sei o que acontece Alguém vai lá e faz alguma coisa Não sei se a Detona nasceu pra ganhar Todas as vezes que eu dou pause A gente consegue fazer o próximo round Por isso que eu sempre Valorizo meus pauses A gente sempre teve capitão muito experiente Capitão muito focado Então eu acho que assim Todas as lines da Detona foram Montadas Tipo com foco, tá ligado Nunca é por montar por montar Nunca tipo eu montei porque Ah, estamos sem jogador Vai esse mesmo Nunca, tá ligado Se não tem jogador Eu prefiro jogar eu mesmo lá Eu completo Tipo, nunca eu vou fazer uma line Que pra mim não seja a melhor do momento Então tipo Todo mundo que tá ali É porque eu sinto que é o cara Que devia estar lá Tipo, agora o último que entrou pra gente Foi o PHX Tipo, era o cara que a gente queria A gente chegava e falava É ele que a gente quer, tá ligado Não queremos outro Então a gente foi lá e pegamos o PHX Então assim Eu acho que Muitos times pecam nessa parte A Detona não peca, tá ligado Tipo, a Detona sempre É... Monta a line de acordo com o que tá precisando Com o foco que precisa Não só em game Como out game também Tem muito jogador aí Que tem a cabeça fraca E esse tipo de jogador Não é o que a gente gosta de trabalhar Tá ligado Então Precisa Você precisa conversar bastante antes Você precisa saber O que o seu time tá precisando Às vezes o seu time precisa de um cara Com muita mira que vai na frente Às vezes o seu time precisa de outra coisa E aí isso depende muito do capitão e do coach Tá ligado E aí com essa visão Você vai descobrindo o que o seu time precisa E o que ele tá precisando no momento ali O Rick, só tem uma curiosidade aqui Até antes da reta final do programa Que assim Vocês, né Ainda mais agora, né Vocês meio que tão sendo Não de forma pejorativa Não quero que você entenda isso Mas meio que o melhor time Que trabalha com a base, né Que pega Básico, eu digo assim Pega os jogadores não tão conhecidos E consegue transformar eles em bons jogadores Em outros jogadores E aí vem outro time E vai e pum Pesca Né Eu quero saber, cara O que você pode contar pra gente Sobre como é que a Detona trabalha Pra se proteger dos urubus, né De vir outra organização E roubar, por exemplo Não o VSM, né Mas pegar, por exemplo O NQZ estoura no próximo campeonato Aí vem uma equipe grande Grande não Maior Uma pen da vida, né Uma fúria E pesca vocês Como é que é o trabalho que vocês fazem Pra se assegurar E não ficar sofrendo tantas perdas Assim Assim, é A maioria das perdas que a gente teve Foi a vontade do jogador de sair Então Tem muitas organizações Acho que a maioria delas Elas brecam muita coisa Né Elas recebem oferta E falam Não, meu jogador não vai sair Não, eu não vou passar essa Nem vou passar Às vezes tem organização aí Que nem passa oferta pro jogador Tá ligado A gente nunca fez isso na Detona Todas as ofertas Foi passada pra jogador Tem muitas organizações Que vai direto no player Né E aí falam com o player e tal E o player fala que tem Aí a gente conversa Tenta manter ele Dependendo se a gente quer manter ele ou não Mas se for a vontade do jogador Eu nunca Eu acho que isso passa muito por mim também É Eu nunca quis ter um cara no meu time Que não queira estar no meu time Tá ligado Que não queira estar lá Então assim É Não adianta tipo O cara ficar se ele não quer estar Ele não vai dar o 100% dele, cara Pra que que eu vou manter aqui Tipo Eu prefiro ir atrás de outro cara Que entra Que entra com sangue nos olhos Querendo estar na Detona Querendo dar o seu máximo Querendo treinar o máximo Porque mano A pior coisa que existe É você perder um campeonato E você falar Eu não dei meu 100% Se eu tivesse dado Eu teria ganho Tá ligado Então tipo assim A gente sempre trabalhou na Detona Dando 100% Eu sempre trabalhei dando meu 100% Tá ligado Eu não paro Então tipo Se tá na Detona Tem que dar o 100% Então se tem um cara Que não tá afim de dar Eu prefiro que ele vá pra outro time Então Muitas vezes O jogador chega e fala Pô Eu tive o convite de tal time E eu quero sair Aí eu falo Mano Eu gosto muito de você Eu quero que você fique Por causa disso Disso e disso Você é super importante pra gente É tal 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 O cara tem uma multa altíssima Tipo nos contratos Igual todos os outros Todos os outros times A gente tem uma multa altíssima Que se quisesse Falar você não vai A gente não deixaria ir A gente pode fazer isso Né Tá em contrato O cara assinou o contrato Ele tá lá Se a Detona quiser barrar E falar não Beleza Porque nunca nenhum jogador Da Detona Foi vendido pelo 100% Da multa dele Né Nem perto Então assim Foi muito pela vontade Do jogador De sair E a gente entender E fazer a vontade Do jogador É mais por isso Mas assim Chegou Num certo ponto De agora Que a gente montou Essa line Como a gente remontou Bastante Agora é tipo Praticamente a line Inteira nova Que a gente montou Um projeto Pra ficar bastante tempo Com essa line A gente não quer mais Que aconteça isso Pra não ter Mais trabalho A gente sabe que não é Pro resultado Porque resultado a gente tem Resultado a gente tem Independente da line A gente sabe que Enquanto a gente continuar Trabalhando forte Escolhendo os nomes certos A gente vai conseguir Escolher os caras certos E continuar tendo resultado Só que a gente Quer alguma coisa Que perdure mais tempo A longo prazo A longo prazo Então agora A gente tá trabalhando Nesse sentido Entendeu A Detona Era uma organização nova Não é igual As outras organizações Que chegam com Sei lá Chegam de fora Vem em dólar A Detona Começou como Uma organização De youtuber E depois Foi crescendo aos poucos Começou com o CS Então assim Ela teve um Um crescimento Diferente de outras Organizações E com isso A gente teve um Nesse sentido A gente também Começou diferente Meio que Com jogadores novos Que ninguém acreditava Eu acho que a gente Foi até importante A Detona Foi importante Pra mudança Da cabeça De uma galera Do cenário Que antes Não contratava A molecada Eu lembro Que antes Era a mesma Panela de sempre Era a Mérciles Saiu um cara Da Virtue E aí Chamava pra Mérciles Que chamava pra Não sei que time Era da época Era sempre 4, 5 times ali Que ficavam mudando O jogador entre si E aí O cara que voltava De fora Dos Estados Unidos Já entrava Num desses times E era sempre Os mesmos caras E aí a Detona Aparece ganhando A Liga Pro Com tipo 4 caras Era um youtuber E 4 caras Que ninguém sabia Tá ligado Então tipo Acho que mudou Ali mudou a cabeça Da galera Porque aí todo mundo Começou a falar Que era cheater Aí começou a ver Que não era cheater Aí falou Caramba meu Detona cresceu E virou isso E tal E pô Os caras chamaram 4 caras novos E se eu colocar Um cara novo só Deixa eu chamar Um talento aqui Aí os times Começaram a procurar Talento E aí não pararam Mais né Hoje em dia Se você olhar Os times Que estão No top 8 Do Brasil Você vai ver Que um monte Deles tem talento Um monte Deles tiveram talento Qual que foi A colocação Agora da Elite Series MBR Sharks Foi MBR Em primeiro Sharks em segundo Paquetá em terceiro Foi isso Deixa eu abrir A colinha aqui Eu acho Que foi isso MBR Se você olhar MBR Beleza Tudo bem Os caras já são Um time mais estruturado Que já estão aí Há mais tempo Né Desde a época do Felps E tudo mais Mas agora Você pega A Sharks Ali você tem O Lucão O Zev Que passaram Pela Detona Né O Punk Não é a revelação O Punk já está no cenário Aí há muito tempo Ganhando E aí você vem No Você vai Para Paquetá Você tem o Niton Que o Niton Ele foi da Ele era o primeiro Ele era da Red E ele entrou na Red Porque ele era o primeiro Da Ranked Pro O próprio David Uma revelação O Niton Uma puta revelação E o Niton Eu já tinha falado No nome dele antes Quando ele entrou na Red Eu já tinha Meio que cotado ele Para Detona Uma outra vez Só que aí A gente não precisava De um cara A WP Então assim A gente sempre olhou Para esses caras Que estavam Top 1 Na Ranked Pro Top 1 Na NPL Os caras que jogam NPL E a galera Não olhava isso Hoje em dia Se você olhar Os times brasileiros É porque a MBR Está jogando mais Para fora Eles vêm aqui Para jogar o RMR E a Sharks Acho que já está fora Eles foram fazer Bootcamp Foram fazer Bootcamp fora Foram para a Sérvia Então os times Que estão aqui No top 3 Você vai ver Que tem um monte De revelação Niton É uma delas David Se você passar Para o top 4 Que ficou no campeonato Você vai ver Aí você vai ver A Braavos Com J Com um monte de caras Então assim Hoje o cenário Já é formado Por revelações Que não eram antes E eu acho Que a Detona Tem muito Pezinho ali Pezinho de Uma parte disso É É da Detona É da Detona É da Detona É da Detona